Uma perseguição que acabou com dois suspeitos presos na zona sul de São Paulo. O Brasil Urgente mostrou tudo ao vivo. Olha lá, o cidadão sartou de banda, se conseguisse pegar aquela vítima, quase que ele foi atropelado e morto. O bandido fugindo desse carro preto, bateu no carrinho verde, o ambulante não estava lá. Segundo a polícia, uma equipe realizava patrulhamento em uma das principais avenidas da região, quando percebeu os dois homens na moto, em atitude suspeita. Quando viram os policiais, eles aceleraram para fugir. E aí começou a perseguição. Um deles atirou contra os policiais. Alguns quilômetros à frente, eles caíram da moto. O garupa, de 26 anos, foi preso na hora. O piloto, de 39 anos, conseguiu correr. Vi um policial caindo na calçada. Na hora que ele caiu na calçada, já vi que já tinha assalto. Aí, do nada, eu já vi, mano, vai ter tiro aí. Daqui a pouco, papapá, pum, 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 pum. Quando vai ver, o moleque já saiu correndo, jogou o capacete para o alto. Datena, o piloto da moto estava armado. E na fuga, ele chegou a roubar um outro veículo. Rendeu o motorista, pediu para ele sair e assumiu o volante. O ladrão chegou a rodar alguns quilômetros. Mas lá na frente, acabou batendo em outros dois veículos e foi preso. De dentro do veículo, ele chegou a efetuar um disparo na tentativa de acertar os policiais que estavam tentando capturá-lo. E o motorista desse veículo, no momento de distração, abriu a porta do veículo e acabou se atirando do veículo, na tentativa de não sofrer nenhuma lesão. Os dois presos foram levados para o hospital, pois ficaram feridos com a queda da moto. Em seguida, foram levados para a delegacia. Uma dupla que possui outras passagens pela polícia, armados, com uma arma de fogo, uma arma real. Então, a intenção deles, com certeza, era um roubo de algum outro veículo ou motocicleta. Na zona leste de São Paulo, também houve perseguição, mas de carro. Foi na Avenida Sapopemba. Segundo a polícia, eles avistaram um veículo com queixa de roubo. Então, os policiais deram ordem de parada que não foi atendida pelo motorista. Ele acelerou para fugir, mas acabou perdendo o controle e bateu o veículo. Ele também foi levado para a delegacia. Agora, a polícia está investigando se ele foi o autor do roubo do carro ou o receptador.